Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Chegando aqui em Vitória Vitória Music Hoje, no espaço do Shopping Vila Velha Eu vi as fotos assim, bem legal E Vitória é um lugar bem bonito assim, bem legal Terra do meu querido sócio da leve, mecenas da música, Renato Tatajiba Grande cirurgião plástico, músico, de extremo bom gosto Terra de Tatajiba aqui A primeira é Entendeu? Vim de lá Trouxe a mais bela pérola do mar Para te coroar Trouxe a mais bela pérola do mar 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 Vai se coroar Isso vai ter que acabar, vai se ver com ele Cavaleiro Jorge na curva da estrada, vai se ver com ele A mão do destino é a mais afiada, vai se ver com ele A lei do retorno é escudo, é espada, vai se ver com ele Jorge sua lança não falha, não tarda Não, você já acaba, não tarda A mão do destino é jogador A mão do destino é a mais afiada Eloi, hoje seu exibido A emoção Se fosse por mim eu ficava Mas vê como tudo lá fora mudou Sonhamos paisagens Se tu me fez assim Vou herder um castelo ao amor Com as pedras de tudo onde eu fui Ela une o mar Com meu olhar Ela só precisa existir Só precisa existir Como música Como água e folha na Amazônia Precisa existir Para nos completar Sucesso André Lê Sucesso André Lê Sucesso Sucesso Total Música Música Ai eu queria novamente que você escrevesse nessa foto Tá bom Jorge eu ouço de manhã, de tarde, de noite O sol se levanta Me tira do sono e do sério Sopra no ouvido esse mantra 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 Com as pedras Tchau Tchau